A letra mais difícil do Brasil é assim ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar bondinha, bondinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora! Bora mexer E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Vai ficar doidinha dentro da roupa Cadê você? Perê, 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 Bruno e Marron e Cristiano fazendo A gente é mulherada e o DJ da balada Cafa, 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 Jeste, Cafa, Cafa, Jeste, chegou Ela grita, ela chora, elas pede Eu pego, mostro como sucede A pegada, Cafa, Jeste, na pista da balada Quando cama de novo elas pede É na dança que a coisa aquece Vem comigo que eu te levo Pra bagunça lá em casa Mas nem vem se apaixonar E falar de namorar Minha cena é ficar E fazer a fila andar Pode até se aproveitar Mas depois leva a sua amiga lá em casa A X da mulherada e o DJ da balada Cafa, Cafa, Jeste, Cafa, Cafa, Jeste Vou colar nada, nada Mostra minha pegada Cafa, Cafa, Jeste, Cafa, Cafa, Jeste, chegou Chegou O Cafajeste da balada chegou Ela grita, ela chora, elas pede Eu pego, mas tô como sucede A pegada, Cafa, Jeste, na pista da balada Quando cama de novo elas pede É na dança que a coisa aquece Vem comigo que eu te levo Pra bagunça lá em casa Mas nem vem se apaixonar E falar de namorar Minha cena é ficar E fazer a fila andar Pode até se aproveitar Mas depois leva a sua amiga lá em casa A X da mulherada e o DJ da balada Cafa, Cafa, Jeste, Cafa, Cafa, Jeste Vou colar nada, nada Mostra minha pegada Cafa, 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 Jeste A X da mulherada e o DJ da balada Cafa, 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 Jeste, Cafa, Cafa, Jeste Vou colar nada, nada Mostra minha pegada Cafa, 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 Jeste, Cafa, Cafa, Jeste, chegou Chegou O Café, Cafa, Jeste, na balada Chegou O Café, Cafa, Jeste, na balada Chegou Assim você mata o papai Ai, 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 ai Não vai, ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher